Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, vamos comentar um pouco aí sobre a nota de corte da Polícia Militar do Estado do Ceará, esse concurso aí que veio domingo, um concurso aí que deu mais de 86 mil inscritos, né? E o que ocorre, pessoal? Qual é a projeção que a gente pode fazer sobre nota de corte nesse momento, antes das anulações, que pelo visto vai ter pelo menos três anulações certas, tá? O que ocorre? Nesse exato momento, a nota de corte segundo o site de Olho na Vaga, Olho na Vaga, que é a nossa maior referência, né? É a maior amostragem que nós temos aí no mundo do concurseiro, e é o que dá pra gente fazer nossas projeções, tá? Ele tá dando até agora 56 pontos, vou falar só do masculino, tá? Porque do feminino eu não tive acesso, tá? Então tá dando 56 pontos, pontos pra você tá dentro, tá? Ali da ampla concorrência. Normalmente, tá? Normalmente, a nota pra cotista fica 2 a 3 pontos abaixo, ou seja, se você se declarou negro, tá? Então, possivelmente, a nota de corte vai vir 53, tá? E a nota da ampla 56. A lixiana não tá muito alta ou muito baixa, o que você pensa sobre isso, pessoal? Se você fizer uma estatística dentro da carreira policial, para se entrar em concurso de carreiras policiais, fica em torno de 70% da prova, tá? Isso é uma média no Brasil inteiro. Claro que existem suas exceções como cargos de perito, cargos de delegados, né? Que normalmente ficam um pouco acima. Mas esses cargos de praças de polícia militar, de espetor, de escrivão, de papiloscopista, a média é 70% da prova, tá? Então tá vindo dentro de uma lógica. O olho na vaga, ele tá ali dentro de uma média aritmética que sempre ocorreu, tá? Pode ter variância? Pode. Por quê? Vai ter aproximadamente de 2 a 3 questões anuladas. E num concurso tão disputado como esse, 2, 3 questões, pode colocar pra fora do concurso. Só um detalhe, pessoal. As pessoas que pleitearem, que enxergam o cadastro de reserva como aprovação, tem que ter em mente o seguinte. Cadastro de reserva, pessoal, não é aquele cara que fez 40 pontos, não. Porque lá no edital dizia que quem atingir 40 pontos não seria eliminado sumariamente. Mas isso não significa que você vai figurar como cadastro de reserva. Tem gente que até hoje tem essa dúvida, tá? Você não vai figurar como cadastro de reserva. Existe o número de vagas e o número de pessoas que vão pras próximas fases, tá? Essas pessoas que sobrarem pós-fazer as fases, aí sim, são cadastro de reserva. Se alguém puder comentar aqui nos comentários, quando eu fiz o meu curso de formação, eu fiz junto com a PM. Pra quem não sabe, aqui no Ceará, a ESP é uma academia unificada, onde policial civil, militar, bombeiro, PFOC, que é a perícia forense, faz o curso de formação no mesmo local. As entidades não têm um curso específico, uma academia específica como a Cadepal. Não tem, tá bom, pessoal? Então, eu não sei se a polícia militar ainda está com as fases do concurso de TAF dentro da academia. No meu tempo, eu vi lá os policiais militares, os candidatos, fazendo o TAF dentro da academia. Então, eu não sei como é que está o estatuto da polícia militar hoje. Na polícia civil, mudou em dezembro, tá? Na polícia civil, você fazia essas etapas de TAF, exame médico, psicológico, dentro da academia. O que eu considero um erro, eu considero um erro, tá? Não sei como é que está na polícia militar. Mas, enfim, voltando aqui aos nossos comentários. Pessoal, veio dentro de uma normalidade, tá? Não está fugindo a prova, tá? Como eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu não achei a prova difícil, cara. Mas é muito diferente eu aqui no conforto da minha casa, sentado na minha bunda aqui na cadeira, na minha mesa, fazendo a prova e você na hora da prova ali na tensão, tá? Inclusive, eu cheguei a comentar que, cara, essa prova aí vai fugir da regra, vinha 80% da prova, né? Eu até falei em números, em 65 questões para entrar. Cara, vai vir bem menos, tá? Eu ali errei, errei feio, tá? Porque eu aqui em casa, eu achei a prova tranquila a começar pelo português. Quando eu vi o português, eu falei, caramba, que prova fácil. Português totalmente atípico do que a FGV vinha cobrando no passado. Ela veio similar à FUNSAúde de três semanas atrás. Inclusive, eu fiz essa prova da FUNSAúde, tá? Que também veio um português super bobinho, tá? Então, dentro do direito, quando eu fui fazer uma análise, eu percebi só o penal militar um pouco difícil. Eu não entendi a questão, para falar a minha verdade. Logo de cara, eu já vi uma questão que vai ser anulada, cara. Aquela da prisão temporária referente à lei de drogas, cara, aquilo ali vai ser anulado, tá? Não tem a menor sombra de dúvida. Então, você já coloca um ponto a mais, caso você tenha errado essa questão segundo esse gabarito que saiu agora, tá, pessoal? Então, é isso. Dentro da normalidade, está dando 56 pontos. Se você fez até 50 pontos, meu irmão, prepare-se para as próximas fases, que eu chuto que você vai entrar, tá? Com 50 pontos, eu imagino que você fique dentro do cadastro de reserva. 50, 55, 56 dentro das vagas, tá? Dessa vez, eu vou acompanhar o olho na vaga, porque não vai ser tantas questões passíveis de anulação ao ponto de mudar drasticamente ali a dinâmica do concurso, tá, pessoal? Então, se você fez ali na casa de 50 pontos, cara, eu acredito que você entrou. E, mais uma vez, eu repito, no estado do Ceará, cadastro de reserva é vaga, tá? Aqui, ainda mais carreira da segurança pública, o governador Camilo Santana chama todo mundo, tá? E não vou nem citar exatamente o governador Camilo Santana. O estado do Ceará, o governo do estado de todos os tempos, ele sempre chama cadastro de reserva. Teve algumas exceções? Teve. Por exemplo, a Polícia Civil de 2014 e Barra, 2015, não chamou todo o cadastro de reserva do cargo de escrivão, tá? Chamou todo de delegado, todo de espetor, mas só chamou a metade do cadastro de reserva do cargo de escrivão. Aquilo ali foi uma anomalia, não costuma acontecer, beleza, pessoal? Então, é isso. Se você ficou ali com aproximadamente 50 pontos, eu acredito que você pegue pelo menos um cadastro de reserva. e, meu amigo, 55, 56, você está dentro das vagas. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.